Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included da nossa base do desafio Hardcore Plus e tem coisa na impressora. Vamos começar aqui já, dando uma bisoiada aqui. Temos, rufem os tambores, a cueca, cueca dourada, pô, que isso? Tá de sacanagem? Mais? Manda. Ok, ok, não tinha e é bem legal esse aqui. Bacana, tem mais, mais um, um louco. Hummm. Opa, temos aí já uma coisinha diferente, hein? Esse aqui é bem bacana, curti. Curti, deve ter um conjunto completo dela, né? Acho que acabou. São só três, é. Muito bom, já começamos bem já o episódio. É, aqui, né, no episódio passado eu perdi a sala aqui, mas aqui eu acho que é só eu tirar esse cara daqui e pôr ele um pra frente, né? Vamos ver aqui, deixa eu acelerar o jogo. Aqui, aqui e aqui. Tem hora que a gente simplesmente não consegue pensar, tá gente? Não tem nada a ver com Com não saber o que tá fazendo. Às vezes a gente só Se perde nos pensamentos com outras coisas. Eu acho que é aqui, né? Acho que é isso. E aí aqui é a mesma coisa. Desmonta aqui, aí passa. Uma coisa também é só pôr mais um pra frente de novo e acabou, né? Aqui, tira uma das plantas aqui e acabou. Eu queria manter as 30. Ó, vamos ver. Ficou aqui com... Ó, 97 e 96. Deu certinho no final das contas com os bloquinhos aqui no meio, né? Com esses três bloquinhos aqui, ó. Né? Dentre mortos e feridos. Deu tudo bem. Deixa eu copiar as configurações desse aqui e passar pra esse. Porque aí eu já vou aplicando nos de baixo já agora, ó. Esse vem pra cá. Esse aqui desmonta. E esse aqui desmonta tudo. Certo? E, mano, tá perfeito. Só esperar essa água ir embora. É... Vou conseguir manter aqui o bônus da sala. Né? Acho que eu já posso até liberar aqui pra... Pronto. Ninguém vai vir construir aqui, não? Quem tá vindo? Ah, tá vindo. Samuca. E aí, esse vem pra cá. E a gente completa aqui e aqui. E tem que pôr um bloquinho aqui. Aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Perfeito. 96 blocos. Resolvido. Né? Um pequeno problema. Um tropeço aí, mas... Depois que você dá uma parada, né? Dá uma respirada. Toma água. As coisas se ajeitam. Vamos lá. Vamos pra esse cara aqui agora. Vamos... Chegou o momento, né? De trabalhar nesse aqui. Então, eu tenho um bom espaço aqui dentro pra trabalhar. Só que eu preciso de algumas coisas básicas aqui dentro. Como, por exemplo, geração de energia. Geração de oxigênio. E... É. Esses são os mais básicos, né? Deixa eu até... Já fechar aqui. Antes que eu esqueça. E aqui no canto aqui tem que ir um bloco também, ó. No cantinho aqui tem que ir um bloco. Aí, pra trazer pra cá... Na verdade, eu vou pôr mais um bloco aqui. E colocar... É que eu não... É que eu não quero... Não é que eu não quero. Acho que eu não posso usar o canto aqui, ó. Acho que eu... Eu acho, tá? Mas... É melhor não arriscar. Então, eu vou... Fazer isso aqui, ó. Vamos mudar essa escada de lugar. Por enquanto, vamos colocar uma escada aqui, ó. Pra eu poder acessar a parte de cima. Porque eu vou fechar essa área aqui. E aqui eu vou colocar uma saída de líquido pra fazer uma pressurização de água aqui em cima. Eu não sei. Eu tava pensando, mas eu acho que não é uma boa ideia usar a pressurização da água aqui e usar a mesma água daqui pra dentro do foguete. É melhor eu fazer outra pressurização de água aqui dentro. E aí eu não preciso me preocupar nunca mais com essa aqui de cima. Eu deixo ela só separada, né? Eu acho que é melhor assim. Coloca o plano de fundo aqui. Outro bloco aqui. E tira esse daqui. Tem que trazer uma garrafinha de petróleo pra cá. Escada desmonta. Beleza? Aqui é só o começo, né? De onde é que eu vou trazer água? Já tem, né? O cano que vai encher lá o... Que no caso é o cano que sobe água aqui, ó. Esse cano aqui. Ele já vem da minha pressurização. Né? Ou não. Se não vier também, não tem problema. Isso aqui pode encaixar aqui. E isso aqui pode encaixar aqui. Certo? Por que que tá dando zica? Por causa dessa ponte. Vou desmontar ela aqui. Tudo se resolve. É... Eu preciso carregar esse cara aqui. Eu já poderia estar usando o de petróleo também, né? Pra exploração. Se eu não me engano, ele também é mais rápido. Então eu já vou trocar já aqui também, ó. Já troca. Eita! Não tem espaço. Tem que passar a escada aqui, ó. Dessa forma. E... Aí a água vai começar a entrar aqui. Deixa eu pegar uma garrafinha de petróleo. Ou qualquer outro líquido, né? Mas tem que ser o mais estável. O petróleo é bem estável. Pode ser nafta também. Não tem nenhuma garrafinha de petróleo do lado de cá. Pior que não. Ah, tem aqui, ó. É, também não tem. Tem aqui, ó. Nossa, 180 quilos. Tá bom. Vamos mover ela pra dentro. Pra cá. O jogo deu uma carregada brava aqui. Isso. Pode acelerar essa movimentação. Aqui nós vamos ter uma saída de líquido. Assim. Certo? E esse líquido pode vir por aqui. Assim. Certo? Deixa eu dar um clears aqui, né? Depois eu esqueço e começa a pingar água tudo aqui dentro. E aí eu já começo a encher aqui a barreira de radiação. Né? 2.700 quilos de água já resolve já o problema. O sensor hídrico... Ele não chega nesse range, né? Apesar... Não, acho que chega sim. Eu vou até automatizar aqui. Porque senão eu vou acabar esquecendo. É, quase certeza que eu vou esquecer. Aqui. E aqui. Certo? É, a água ela... Ela é transparente, né? Então ela sempre vai deixar a luz do sol passar. Que é o que a gente busca aqui. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. E aí onde é que você vai colocar o restante da água, Marcelo? Boa pergunta. As paredes do foguete, elas já são indestrutíveis, né? Por si próprio elas já são indestrutíveis. Como eu tenho essa passagem por aqui. Essa área superior aqui é um bom lugar para fazer pressurizações. Essa área aqui. Você pode usar o foguete para pressurizar também, tá? Você pode utilizar ele como meio de pressurização. Você constrói uma cabine lá dentro da sua base. E manda água lá para dentro. Que nunca vai quebrar a parede do foguete, tá? Também é outro macete aí. Caso... Caso não saibam, né? Não é só quartos e foguete, não. Você pode utilizar ela para fazer criação de bicho específico. Para fazer plantação. Porque é um ambiente isolado, entendeu? A cápsula é muito roubada. A palavra é essa. Mas está no jogo, né? Aqui... Espeta aqui. Beleza. Começou a chegar água já. É... Espera aí. Corta aqui. Que eu tenho que ainda finalizar aqui as construções. Deixa eu só ver. Esse petróleo aqui eu tenho que esvaziar essa garrafa primeiro. Para começar. Certo? E aqui... Enquanto estiver abaixo de... 2.000... Eu vou colocar 2.800. Mas 2.700 já dá. Certo? Um bloquinho aqui. Para finalizar. Dá para tirar esse plástico daqui. E eu acho que aqui a gente já deu início. A parte da geração de oxigênio, eu estava pensando, acho que eu vou fazer ela aqui embaixo. Nesse canto esquerdo. Ou aqui em cima, né? Ou aqui em cima. A verdade é que quanto mais centralizado, melhor, né? A produção de oxigênio. Eu vou pressurizar o oxigênio, é claro. Se eu fizer a geração de oxigênio aqui, eu posso pressurizar a água aqui. Eu preciso de pelo menos 3 células. Hum... Tem um detalhe aqui, né? Que eu estou deixando passar. O oxigênio, ele vai vazar. Então, esse bloco aqui, eu tenho que colocar um bloco sólido. E aqui também eu tenho que colocar um bloco sólido. Tem aqui um bloco sólido aqui. Certo? E um bloco sólido aqui, ó. Não posso esquecer. O oxigênio vai embora para o espaço. Aqui é só liberar, né? Vamos ver como é que vai ficar o painel de líquidos aqui. Pimba. E pimba. Perfeito. Iniciou-se o processo. Com isso, eu seguro a água do lado de cá. Morrendo de fome? Quem é? É o Eric? Por que Eric está com fome? Estava preso? Está indo comer, né? Ele vai no banheiro primeiro. Cheio de água aqui no chão, pô. O que aconteceu aqui? Não, ele está morrendo de fome. Ele não tem comida? Ah, tem que liberar a lag... Mano, eu estou com muito duplicante. Olha, eu estou brincando aqui. Já dá para fazer a próxima plantação? Deixa eu liberar a lag... Eu tenho conserva aqui para a galera. Pronto. Todo mundo pode comer agora. Aqui já está quase liberado. E aqui eu copio as configurações para cá. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui em uma coisa. Vamos no... Aqui, ó. No visualizador de relatórios. Deixa eu ver no relatório anterior. Alguns relatórios atrás. Eu estou produzindo uma média de 25 mil calorias. 38... 30... 25... 46... 33... 35... Vai! 18 aqui, ó. Mas talvez porque eu não tinha o que produzir. Mas eu consigo produzir em uma base de 44 mil calorias por ciclo. E eu estou removendo... Eu estou no déficit brabo de caloria, né? Brabíssimo! É. Eu preciso realmente produzir mais calorias. Estou nesse intuito aqui, né? Somando com as calorias produzidas aqui... Isso aqui é o quê? Temperatura? Ô louco, está frio assim? Não, está quente. É o contrário. Aí, voltou ao normal. É... Tem que tomar cuidado. Estou num déficit calórico muito alto. Deixa eu ver se eu pego só mais um duplicante. Se for muito bom. Se for ruim igual a essas aqui, eu não quero. Pode rejeitar tudo. Mas realmente minhas calorias estão baixando porque... Ó, aqui parou provavelmente porque o vapor está frio, né? É isso mesmo. Já não está mais tendo aquela transferência toda de temperatura. Consegui roubar boa parte da temperatura daqui, ó. Então, as turbinas aqui, elas estão gerando pouca eletricidade porque o vapor está frio. Não é mais porque elas estão muito quentes. Deixa eu ver se até deu uma... Deu até uma reduzida aqui nessa área aqui. De temperatura. Vou voltar para esse cara aqui. Vamos lá. É... Vai água para caramba aqui, tá? Essa brincadeira aqui. E... Eu acho que a água que vem para cá, ela não consegue vir direto também. Eu acho que ela passa nas plantas... De seda aqui antes. É isso mesmo. E aí ela desce por aqui. Eu tenho que tirar uma... Uma bomba aqui só para levar... Para lá. O problema é que aqui para baixo eu não consigo trazer mais. Mas também não tem pressa lá, né? Deixa aí... Porque até eu terminar isso aqui, já vai ter passado muita... Muita coisa por aqui. É... Vamos ver. O pior que eu não posso usar... É... Usar aqui em cima aqui e vai dar ruim, mano. Fazer a parte da geração de oxigênio aqui em cima vai dar ruim por causa do hidrogênio. Então acho que eu vou fazer para cá e para baixo. Eu vou colocar eles para almoçar aqui provavelmente. Talvez aqui eu faça banheiros. É... Acho que é isso. Então vamos fazer aqui, ó. Então supondo que a geração do oxigênio fique aqui. Células eletrolíticas. Precisa de três pelo menos. Eu tenho que dar um espacinho lateral aqui, né? Seria uma... Duas... Três. É... Espera aí que o oxigênio tem que sair, Marcelo. Começou mal já. Ó. Será que... Acho que não posso usar a parte de baixo aqui, ó. O jogo não reconhece as coisas que ficam aqui dentro. Dois... Três... Aí uma... Duas... Um... Deu certinho. Três... Aí as células ficam aqui. Não tem mais nada de amálguma de ouro, caramba. Mas também não vai chegar essa temperatura, né? Claro que não. Se chegar, está errado. Vamos já dar entrada de água. Depois eu esqueço. E já vamos também passar o cano do resfriamento, que vai passar aqui em volta assim, ó. O ideal é que ele passe resfriando só na ida, né? Se não, ele transfere temperatura de cima para baixo. É... Pronto. Aqui eles conseguem construir tudo. Então tem que ter pelo menos dois blocos de altura. Aqui eu não posso pôr ainda, porque senão eles... E energia. Será que vale a pena eu fazer... Cabos de alta tensão? Deixa eu botar as paredes já de fundo. Já vou usar a que eu ganhei agora. Xadrez. Pode ser rocha máfica. Aqui... Aqui... Tem que ser aqui também, né? Aqui... Aqui eu não posso fazer o esquema de tirar o bloco e jogar água para passar de um lado para o outro, que aí eu... A não ser que eu coloque um plano de fundo aqui, né? Para a água dispersar para o lado de lá. Só que toda vez que eu faço isso, eu vou gastando cada vez mais material, né? Mas eu acho que vale a pena porque aí eles trazem uma garrafa só. Aqui... E aqui, ó. Dessa forma. Bonito esse papel de parede, ó. Meio confuso às vezes, mas bonito. Aqui assim... E água. O oxigênio vai vir por aqui... Ele vai vir por baixo, né? O oxigênio. E vai vazar para o lado de cá. Hum... Espera aí que eu vou fazer diferente isso aqui. Porque se os quartos estão aqui, eu não consigo pressurizar o oxigênio desse lado. Então, é provável que eu tenha que pressurizar ele mais um pouco aqui para cima. Então, aqui vai ter que ter uma parede. Que aí o oxigênio sobe por aqui, ó. Ou por aqui. É, vai virar tipo um duto aqui, ó. De subida de oxigênio. É, aí eu ponho aqui na esquerda aqui provavelmente toda a parte industrial, ó. Vai ser bem essa pegada mesmo. Traz aí uma garrafa de líquido. Não, água não. Tá maluco? Será que é melhor eu fazer com petróleo? Acho que é melhor, né? Eu tenho umas garrafas de petróleo. Não, eu joguei tudo fora lá. Tem algumas aqui, ó. 700 kg é muito. 300 gramas. Ó, mas também se não é... 8 é 80, né? 700 gramas. 14 kg é pouco para aquela quantidade de células. Acho que esse aqui... 708? São quantas células lá? Uma, duas, três... Não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis células, né? Vamos lá. 708 dividido por seis células. Vai dar 118. Dá, dá. 118. Putz, acho que não. O máximo é 75, senão ele inunda quando... Quando volta. Então eu vou mandar trazer para cá a garrafa de petróleo. E eu vou controlando por aqui, ó. Por essa torneira. Olha lá, o Pedro já está vindo trazer já. E aí eu fico de olho aqui. E aí eu uso petróleo bruto e petróleo normal, provavelmente. Seguro, né? Extremamente seguro. Isso, muito bom. Jogou algumas gramas aqui. Perfeito. 43 gramas jogou aqui. É um gênio. Tem água aqui no chão. Pronto. E aí o oxigênio vai subir por aqui. Provavelmente eu vou travar essa parede aqui. Vou fazer blocos adiabáticos aqui, ó. Assim. Se o hidrogênio vai subir aqui, eu poderia fazer toda... Toda a parte da geração de energia já dentro do hidrogênio, né? Ó, supondo que aqui... Deixa eu fazer as marcações aqui, né? Supondo que aqui vai ficar hidrogênio pelo menos 2 de altura. Então seria aqui, ó. Seria aqui. Tem alguma coisa pitando. É aqui dentro mesmo. Será que passou lá já? Eu estou de olho aqui, ó. Ainda não dá para secar na mão ainda. Mas a temperatura já está legal. O de aço é sacanagem, né? E o de baixo? Ah, está de minério de cobalto. Ele está metendo o fertilizante aqui, ó. Ele é rápido, hein? Caramba. Morrendo de fome. Usup? É por causa do alerta amarelo aqui. Vamos ver quanto é que já tem aqui de líquido aqui dentro. Ó. Tá bom. Chega. Petróleo? Chega. Agora é petróleo normal. Então se aqui eu vou subir o oxigênio... Ele vai subir por aqui. E aí é provável que ele vai ficar aqui dentro. É, vou ter que isolar aqui, né? O oxigênio não vai poder passar para cá, não. 12 kg? Já deu também de petróleo. Obrigado. Pronto. As células já estão como deveriam estar. O que eu estou pensando aqui é se vale a pena eu... Hum... Eu acho que eu vou fazer com cabos... Já de alta condutividade, já. Acho que eu vou fazer assim, ó. Um... Dois... Opa! O que é isso aqui? Tá doido, Marcelo? Aqui e aqui. Aqui e aqui eu tenho que dividir, né? E travar a parte de cima. Aqui... E aqui, agora sim. Fica legal. Tá? Aqui eu vou estourar uma garrafa de hidrogênio aqui em cima, né? Como é que está aqui em cima a pressurização? Legal. 500 kg já. Ó, já deve ter dado uma diminuidinha já na... Na radiação. Ó, de 250, está passando 153 agora, ó. Certo? E a luz passando normalmente, ó. Uma pequena queda, né? É... Não é tão... Tão... Transparente assim, mas... O importante é que passe a luz. Então, por se pressurizar, pode ser que passe menos luz também, o que não é ruim. Tá? O mais importante pra mim é manter iluminado. Certo? Vai ficar preso? Não. Puxa ligeiro. E aí, aqui no final aqui eu preciso botar um bloco... Pra segurar o tranco. Pera aí, antes de pôr o bloco... Deixa eu fazer a parte elétrica. Cabo de alta potência... Aqui... Aqui... E aqui. Mano, tem que fazer tudo com muita calma. Porque se errar, depois dá mó trabalho pra entrar e consertar. Então... Tem que ir na manha mesmo. Ó... Aqui dentro aqui eu vou ter pelo menos, né? Duas bombas. É... Cadê meu... Meu minério, hein mano? Meu aço? Cadê as coisas? É... Deveria estar... Eu fabriquei 8 toneladas de aço, se eu não me engano. Onde é que tá esse aço? Tá... Aqui não... Esse aqui não importa. Tem mais um pouquinho aqui. Ah... Não, tá errado. Não tem só esse de aço não. Pera aí, eu fabriquei aço lá dentro da cápsula, né? Dessa cápsula aqui. Tem um pouco de cobalto, eu limpei o chão da cápsula. E aí, pra onde é que foi levado? Acho que foi levado pra cá. Tá... Então, deveria estar aqui. O meu aço. Fui roubado. Não é possível. Ó... Acho que já dá pra secar aqui. Beleza. Não para de passar comida aqui. É isso que eu quero. E aí, eu preciso agora plantar essa daqui. Assim. Tamanho da sala. Muito bom. 96 cravado. Eu tô preocupado mesmo aqui, tá? Em não produzir a comida necessária. Tô... Vamos secar. Vamos secar, gente. Acabando a água aqui. Certo? E descer... Onde é que eu tinha lagalartas? Essas daqui não tão fazendo nada, né? Bota aqui. E... Manda pra cá. E essa aqui copia as configurações daqui pra cá. Alguém se lascou aqui na hora de secar. Temperatura... 49. Já tá o suficiente já. Aqui na ponta vai tá um pouquinho mais quente, mas... É só uma questão de tempo até estabilizar. Bora, gente. Trabalhar. Aqui tem uma camadinha de água aqui em cima, né? Pronto. Já trouxe pra casa lagalarta. Já tá tudo certo. Aqui já pode ser a mesma prioridade daqui. E tá resolvido. Agora aqui é só esperar estabilizar a temperatura. E aí eu posso tirar esse cano aqui, ó. Que passa aqui por baixo e deixar ele concentrado só aqui no resfriamento do que deve ser resfriado. Ó, aqui... Vai ser isso, tá? Então... Fecha aqui. É, aqui vai ser bloco adiabático, né? Será que eu preciso de dois resfriamentos nessa base? Dois resfriamentos distintos, eu quero dizer? Eu posso combar a turbina. Hum... Eu consigo aproveitar o vácuo pra não passar a temperatura e combar a turbina. Aqui dentro vai ficar hidrogênio. Eu posso pôr a turbina aqui e posso pôr o sistema de vapor aqui, ó. E aí eu trocaria isso aqui para blocos adiabáticos. Vamos... Assim, assim. Vamos ver como é que já tá diminuindo a radiação aqui. Já baixou para 142 agora, ó. Tá? Conforme eu vou indo para a esquerda, aumenta a quantidade de radios. E conforme eu vou para a direita, diminui, né? Porque aqui a pressão tá maior de água. É, acho que é isso. Porque aí, ó... O oxigênio vai subir por aqui. Eu vou isolar essa parte. Aqui dentro vai ficar hidrogênio. Aqui dentro vai ficar hidrogênio. É... Quanto de altura aqui, Marcelo? Por que que eu tô colocando desse lado aqui a parte industrial? Porque aqui é uma área onde tem menos acesso, né? Os duplicantes vão entrar por aqui, ó. E aí aqui eles têm menos acesso para o lado de cá. Então é por esse motivo. Eu acho que uma escadinha aqui ia cair bem, né? Pelo menos para trabalhar agora. Porque eles vão precisar descer aqui. Ó, aqui assim. Eu acho que trabalhar com dois resfriadores aquáticos aqui dentro é bem over. Acho que é bem over. Acho que um só é o suficiente. Tá. Cadê meu aço? Essa é a pergunta agora que não quer calar. Porque aí eu colocaria a turbina. Olha, os meus metais refinados estão todos ok, ó. Menos o aço. Essa turbina, ela vai ir aqui. Aqui, né? Foi um para cima ainda. Essa turbina vai aqui, ó. O que que é interessante essa turbina ir aqui? Porque eu utilizo o vácuo. Deixa aqui. E aqui. Eu utilizo o vácuo aqui para passar a eletricidade. Dois blocos de adaptador com vácuo entre eles, né? Então, o... O vapor, na verdade, ficaria só aqui dentro, ó. Essa área aqui eu fecharia. E aí, para não passar a temperatura do vapor para o hidrogênio, eu colocaria um bloco aqui, né? E um bloco aqui, ó. E aí essa parte que ficaria no vácuo. Ele não deixa construir porque... Por que que ele não deixa construir? Porque já tem... Não, não é por causa da parede de fundo, não. Qual que é o problema aqui, gente? Tem alguma coisa aqui que não está deixando ele construir. Eu não sei o que que é. Parede de fundo está escrito ali, ó. Mas ali embaixo deixou. Será que é porque era o... É, era isso mesmo. Espera aí. Não fecha aqui ainda não, Marcelo. Ou fecha e entra por cima, né? Aqui vai ser vácuo e aqui vai ser parede, ó. Monta aqui, desmonta aqui. Cabo condutivo. Melhor passar por cima aqui porque vai ter bombas aqui dentro, né? E aí já usa... Esses cabos aqui para alimentar elas. Temperatura aqui, tranquilo. Não vai chegar a 75 graus. E aí a gente faria tipo... Assim, ó. Uma aqui e uma aqui. Uma aqui e uma aqui. Certo? As duas controlando aqui. Controladas, né? Por uma automação. Que vai mantê-las ligadas enquanto tiver... Vai... Bom, acredito que sempre vai ter hidrogênio aqui, né? Mas... Desmonta a parede de fundo. Desmonta. Aqui é vácuo. E aqui... Assim que eu vou ligar o esfriador aquático aqui dentro. É... Eu acho que essa parede aqui não tem, ó. Eu tenho que manter aqui porque tem que subir o hidrogênio por aqui, né? Então aqui eu tenho que manter. Não tem jeito. Mas essa daqui não tem, ó. Nem essa e nem essa. E aí aqui a gente vai fazer a área que vai... Retirar o oxigênio. Vai ficar centralizado aqui, provavelmente. E pra onde é que eu vou mandar... Esse... Hidrogênio? Algum lugar lá pra cima. Só que eu não posso passar ele por aqui. Deixa eu passar ele por aqui, ó. Vai lá pra cima em algum lugar. Fecha aqui. E fecha aqui. É... Começamos, né? Já temos aí um... Alguma coisa a caminho. Olha... Eu vou precisar aqui... Ficou três de espaço aqui. Eu tenho que isolar. Isso aqui eu tenho que isolar. Não tem jeito, né? Eu faria aqui mais ou menos assim, ó. Eu preciso tirar o oxigênio daqui de alguma forma, né? Assim, ó. Uma, duas... Três, quatro... Uma só pros trajes. Uma pra... Cápsula. Mais duas não dá conta. Porque eu vou ter oito duplicantes aqui dentro. Então eu preciso de pelo menos... Duas bombas sustentam... Cinco duplicantes. Então... Mais duas assim. E aí... Ih, rapaz! Olha aí que você aprontou! Quem é? Quem é? É o Gabriel. E aí aqui... Assim, ó. Certo? Todo oxigênio vai vir pra cá. Aí eu já posso até fazer aqui, ó. Dois... Esses dois aqui... Já podem encher os trajes. Opa! Aqui não dá pra passar. Aqui, ó. Esses dois podem encher os trajes. E os outros dois pra espalhar pela base. Né? Aqui, por exemplo, ó. É... Pera aí, pera aí, pera aí, Marcelo. Pera aí, pô. Aqui. E aqui, ó. Duas saídinhas de gás. Talvez uma no chão também, né? É... A parte industrial é a parte importante, né? Então tem que... Prestar atenção no que tá fazendo. E a outra... É... Puxa aqui. É... O problema dessas bombas chegarem até lá em cima... É que aqui vai ser praticamente a minha única passagem, né? Tudo bem que eu posso usar aqui em cima também, ó. É... Não, pode ser assim mesmo. É que é dessa forma aqui eu acabo perdendo um espaço... Tá acontecendo. Incapacitado não, pô. O Ed saiu sem traje. Levou? Levou pra maca? Levou. O Ed saiu sem... Proteção. Deixa eu ver... Nossa, sete de operação. Vamos pegar o trigésimo logo pra... Por enquanto fechar? Vamos ver quem vai ser. Tá impresso. Tá imprimado. Ó o Maurão aí, ó. Até que fim, hein, Mauro? Boa, bicho. Entrou na base. Mauro, pra quem não sabe, é o criador deste mod aqui, tá? Material Closest. Ou Closest Material. Maurão. Mauro é um god. Uso muito o caneco do Mauro, sempre que posso. Vou dar uma secada aqui. E aqui. E aqui já era, né? Agora é só esperar dar uma... Ajeitadinha da temperatura aqui no geralzão. E aí depois vai ser regulado pela temperatura do enxofre. Ah, mano. Eu não tô feliz com essa... Disposição que ficou aqui. Ó, porque se eu for aproveitar essa lateral aqui... Eu perderia essa parte aqui de dentro aqui. Mas eu consigo, por exemplo, colocar uma bomba aqui e uma bomba ao lado dela. Que eu acho melhor. É. Me parece melhor mesmo. Desconstrói. Não tenham medo de desconstruir. Bom, aqui eu vou ter que isolar. Não tem jeito, né? Aqui eu vou ter que isolar. Será que eu consigo trazer... Uma garrafa de hidrogênio pra cá já? Deixa eu ver aqui na minha lista o que eu tenho aqui disponível. Eu tenho hidrogênio engarrafado já. Aqui ó, 25kg. Cadê ele? Ah, achei. Mover para... Extração. Lá no cantinho, ó. Traz pra cá a garrafinha de hidrogênio. Não tem nenhum gás aqui ainda, né? Não. Tá tudo certo. É... Tá preso! Tá preso aí, doutor. Mas deu jato. Deixa eu fazer isso aqui logo. Senão eu vou acabar esquecendo depois. É... Não vai ser assim, tá? Mas eu vou fazer aqui pra... Aqui provavelmente vai ser o restaurante. E aí aqui ó... Saídinhas normais. Eu posso finalizar até com as saídinhas normais aqui nessa parte inferior. Porque é por causa do dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono vai me encher o saco aqui. Vamos ver. Vamos ver. É... A minha ideia aqui mudou. Então... Isso aqui também mudou, ó. Pera aí que já já a gente descobre como é que vai ficar isso. Bom, aqui... Bom, aqui... Meu Deus, já tinha passado... Tem jeito, né? É... Como é que eu vou fazer isso aqui? Essa área aqui embaixo aqui vai morrer? É... Vai usar pra armazenar oxigênio também. Porque aí eu consigo puxar as bombas de duas em duas. Mais ou menos... Aqui vai ser isolado, né? Então vai ficar uma aqui e uma aqui. Aí... Uma aqui e uma aqui. E uma aqui e uma aqui. Assim... 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 Aí ó... Dessa forma me parece mais viável. Aqui vai ser fechado. E sobra um espacinho aqui pra eu... Eu nem preciso acessar essa turbina, né? Tem esse detalhe aí. Só pra eu não esquecer, deixa eu já colocar o cano. Que vai pingar... Em qualquer lugar. Bom, se eu pingar aqui no canto... Acho que é até melhor porque aí eu passo o resfriamento por aqui, ó. Dessa forma. É o resfriador aquático. Eu preciso encontrar o aço, mano. Eu tô aqui falando, falando... Eu não faço ideia onde é que foi parar o aço. Depois eu vou procurar, calma. Isso vai ser isolado até aqui. E aqui... Ops. Vai ser isolado até aqui. Então esses cabos aqui não vai ter. Dessa forma. Pronto. Talvez dá até pra fazer uma sala de energia aqui, hein? Com essa escadinha aqui, ó. Uma escada aqui. Eu consigo colocar alguns geradores a hidrogênio aqui. Eu preciso ir atrás de material. Bom, vamos aproveitar então e finalizar esse episódio por aqui. Deixa eu ver como é que ficou lá. Olha aí. Agora sim. Completa... A criação aí de... Criação não, né? A estufa de... A estufa de... De lagafruta. E agora... Fica saindo aí o tempo inteiro o enxofre. Fica trocando temperatura aqui. Aqui embaixo já chegamos a 45 graus. Galera, eu acho que dá pra manter esse resfriamento assim, viu? Acho que não tem porque eu mexer, não. Nesses canos aqui. Dá pra deixar assim. Tá tranquilo. Tá de buenas. Tem muito enxofre aqui, mano. Mas tem muito enxofre. Ó, 26 toneladas só nesse bloco aqui, ó. De enxofre líquido. Aqui tá 5 mil. Aqui tem mais 7 mil. Aqui em cima tem mais 8 mil. Aqui tem mais 50 mil. E aqui tem mais 50 mil também. Então tem mais 200 toneladas de enxofre aí parada. É isso. Demos início. A cápsula. Ih, faltou mandar o cabra pro espaço, né? Pô, manda. Lado esquerdo aqui. Já tá quase pronto, hein? Vou atrás de material pra gente fazer o... Talvez dá pra fazer a sala de energia. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! hacerlo no próximo episódio, vamos lá! Lado esquerdo. Velo menos infeliz. Vamos lá. Lado esquerdo.